Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas de volta ao canal. Hoje eu vim falar de um perfume de Klauk. Na verdade, gente, esse é um perfume que já esteve no portfólio, tá? Não repara no barulho, não sei se tá saindo aí pra vocês, os cachorros fazendo escândalo, mas faz parte, né? É os meus e outros da rua, mas enfim. Ele já esteve no portfólio, tá? Daí ele tinha saído e agora voltou. Agora, né? Já faz, foi esse ano, já faz uns, acho que uns meses aí que tá de volta. Eu não tinha falado dele ainda porque ele não tinha mais no portfólio, mas quem me segue lá no Instagram, eu já vi eu postar várias vezes ali, né? Sobre esse perfume. Enfim, qual é esse perfume que eu tô falando? Vocês viram na capa do vídeo que ele tem um formato diferente, né? É um frasco invertido, né? Deixa eu pegar aqui o meu frasco, tá? O frasco antes era assim, tá? É o Latifi, tá, gente? O Latifi... Ai, que perfume gostoso. Ele é inspirado no La Panthère de Cartier. Já vou avisando, tá, gente? Eu não tenho como saber de similaridade, nada disso, porque eu não conheço o perfume de Cartier, tá? Não tem como, tá? É totalmente fora da minha realidade financeira. Enfim, quem acompanha o canal já sabe que... Esse meu fascínio por contratipos é exatamente por conta disso. Porque a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de conhecer perfumes diferentes, né? No caso dos importados, às vezes são caros. Na maioria das vezes são muito caros, não cabem no meu orçamento. Então, é uma forma de eu conhecer, de eu ter perfumes diferentes, né? Através dos contratipos. Então, vamos lá. O Latifi... É... Ele, como eu disse, ele voltou agora pro site. É... Naquele frasco que vocês viram na capa do vídeo, tá? Ele é invertido agora. É aquele lá, é 55ml, como era este daqui, tá? E... O... Deixa eu pegar aqui. O Klauque me mandou, né? Quem viu a chegadinha, tá? Tá na playlist Klauque Perfumes. Ele me mandou outro. De 15ml, tá? Que é neste frasquinho aqui, tá? Pode ver, eu usei um pouquinho. Por quê? Pra poder vir aqui falar pra vocês se ele continua também a mesma coisa. Pra quem conheceu o Latifi antes, né? E, né... Que é recomprar e saber se ele continua a mesma coisa. Já adianto. Mesmíssima coisa, tá, gente? Não mudou nada. Absolutamente nada, tá? Continua igual. Então, você vai ter no site a... A versão de 55ml e também a versão em 15ml, né? E fora que, né... Pra quem não sabe, a marca também vende decantes, tá? Então, gente, esse perfume é um perfume que eu já usei várias vezes. Obviamente, é um perfume que eu conheço. Eu gosto e muito. E agora tenho, né? Essa vantagem de ter o meu frasco maior e tenho mais 15ml dele. Mas vamos lá. O Latifi, tá? Ele é um chipre floral. Tá, gente? Gente, eu já vou adiantar aqui que no próprio site, e antigamente também já havia sido mencionado isso, que o Latifi, inspirado no La Pantheir, aqui ele vai ter mais corpo e mais intensidade do que o próprio La Pantheir. Fui olhar no site hoje pra confirmar isso e lá também está deixando isso muito bem explicadinho, tá? Então, quem conhece o La Pantheir vai encontrar aqui um perfume mais intenso, com mais presença, com mais corpo, tá? Enfim. Ele tem na saída frutas secas, ruibarbo, morango, bergamota e anis. No corpo, gardênia, flor de laranjeira, rosa, pera e lang-lang. E na base, almíscar, musgo de carvalho, patioli e couro, tá? Já vou adiantar, é um perfume zero açúcar, tá bom? Esse perfume, ele tem um certo frescor de saída. É um frescor frutado, tem um sutil, muito sutil, amarguinho, que não chega a ser aquela sensação da casca da fruta cítrica, mas a gente sente um leve amarguinho de fundo, tá? O corpo floral desse perfume, ele traz um aspecto luminoso, limpo. Ele tem um toque muito sutil, gente, mas é muito leve mesmo, atalcadinho, tá? Mas é um atalcadinho, digamos assim, um atalcadinho fresco, tá? Não significa que o Latifi é um perfume fresco, mas eu já chego lá, tá? Eu consigo sentir, né, na evolução do perfume, porque como vocês viram, eu citei, ele tem pera no corpo. A gente sente um pouco dessa pera? Sente. Mas a gente sente um pouco dessa aposidade da pera, tá? Junto com a sensação da casca da pera junto, sabe? Você tem nesse perfume, nessa evolução também, uma sensação de você sentir algo verde, algo esverdeado, que vai remeter, sabe ao cabinho, sabe aquele verde do cabinho, da flor? De qualquer flor, aquele verdinho, suave. Então, isso que a gente sente. Esse perfume, ele tem um aspecto terroso de fundo, mas não é um terroso pesado. Ele tem um terroso leve, tá? Ele tem um aspecto terroso leve e úmido, tá, gente? O Patioli aqui, no caso, eu posso dizer pra vocês, eu usei esse perfume várias vezes, tá, gente? Eu acho que o Patioli aqui, não chega a ser aquele Patioli pesado. Não é pesado, ele passa mais aquela sensação do limpo, sabe? Ele tem, sim, tá, gente? Uma base levemente amadeirada, bem leve mesmo, mas é perceptível, tá? É um perfume chique, é um perfume elegante, mas ao mesmo tempo que ele é um perfume chique, elegante, eu vejo o Latifi, tá, combinando perfeitamente com jeans e uma camiseta. Com uma roupa mais informal, digamos assim, né? Como eu já disse pra vocês, essa versão inspirada tem mais corpo e mais intensidade do que o inspirador, tá? E daí, gente, eu tava pesquisando sobre o importado e eu li relatos de pessoas que conheceram o Lapantair por amostra, ou pessoas que têm o Lapantair, e, assim, de uma maneira geral, né? A maioria das queixas, entre aspas, em relação ao Lapantair, seria o desempenho. Algumas pessoas se queixavam um pouco da projeção, não é um perfume que projeta tanto quanto ela gostaria, mas que fixava, tinha uma fixação interessante, mas que não chegava a ser um perfume, assim, muito abrangente, muito difuso, tá? E outras pessoas se queixavam da fixação, e tantas outras do conjunto da obra, que era um perfume muito bom. E nenhum dos relatos, eu, a pessoa, na grande maioria, tá, gente? As pessoas gostavam da fragrância, diziam gostar da fragrância, mas se diziam um pouco decepcionadas com o desempenho, tá? No caso aqui do Latife, por eu já ter citado, já citei pra vocês, em duas vezes, inclusive, né, que Klaus, ele deu um pouco mais de corpo e um pouco mais de intensidade na versão dele. Na minha pele, eu não tenho do que me queixar na questão da difusão, da projeção do perfume e nem da fixação, tá? Na minha pele, todas as vezes que eu uso, é tranquilamente uma hora e meia, duas horas de projeção. Ele fixa na minha pele de oito horas pra lá, tá? Pra cima, oito horas pra mais. Só que ele não é um perfume que, com o passar de algumas horas, ele vai ser um perfume que vai ficar invadindo o espaço das pessoas. Ele é um perfume que ele é perceptível, mas ele não é um perfume invasivo, né? Eu não tenho o costume de passar trocentas borrifadas dele, tá? Mas ele não é um perfume... É... Lógico, quem você tá ali no mesmo ambiente, as pessoas vão sentir. Mas ele não é um perfume que fica bombando ao ponto de incomodar as pessoas, não. Ele é um perfume muito gostoso. Como eu já mencionei, zero açúcar, né? Então, se você estiver procurando aqui do Sor, você não vai encontrar, tá? Ele não é um perfume doce. Mas é um perfume muito, 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 muito agradável. É um dos meus favoritos da marca, sem dúvida nenhuma. Este perfume, eu não diria pra vocês que ele é 100% versátil, né? Porém, porém, gente. Se a gente souber dosar nas borrifadas, a gente consegue usar esse perfume em qualquer época do ano, tá? Por quê? Por ser um perfume que eu gosto bastante, já aconteceu de eu ter vontade de usar ele num dia quente. E o que que eu fiz? Manerei, diminui nas borrifadas, né? Diminui um pouco aqui em cima, né? Eu concentro as borrifadas, né? Aqui, mais pra baixo, enfim. Mas é um perfume que dá, sim, pra usar em qualquer época do ano. Lógico, assim como nenhum outro perfume. Tá um calor de rachar, tá um sol de rachar e você vai ficar embaixo do sol. Vai caminhar, vai andar, vai ter que ir em um ou mais lugares andando. Aí não, né? Aí não dá. Ah, não é um perfume pra isso, né? Mas você estando num ambiente ventilado, né? Não precisa, tá? Mas assim, o abafadão tem que dar uma ou duas borrifadas só. Eu já fiz isso. Em mim não desandou, tá? Isso é uma questão da pessoa ver, testar na pele dela mesmo como ele vai se comportar. Mas eu acredito, sim, que dá pra usar em qualquer época do ano se a gente dosar muito bem nas borrifadas do Latif. Mas assim, é um perfume muito bom. Pra quem gosta de chipre, né? Tá procurando, assim, perfume zero açúcar, mas que seja um perfume muito agradável. E que tem essa pegada chique, elegante, mas ao mesmo tempo você consegue combinar ele com um look mais formal. Eu apostaria no Latif, viu gente? Assim, eu já usei ele em diversas situações. Gente, eu já usei esse perfume só pra ficar em casa. Se eu tenho vontade de usar, eu vou e uso. Eu já usei esse perfume pra dormir. Pra vocês terem uma ideia. Eu sou assim, me dá vontade de usar, eu uso, né? E ele é um perfume que dá, né? Dá pra você usar, sim, em várias situações. É um perfume que eu gosto bastante. É um perfume que, gente, eu gostaria, né? Que as pessoas, por exemplo, que gostam, né? Dessa pegada, desse estilo. Que eu gostaria que essas pessoas tivessem como conhecer o Latif. Como eu falei, o próprio, o site da marca, vende decante também. Então, é um perfume interessantíssimo pra conhecer. Porque o perfume de Cartier, ele é um perfume caro, né, gente? Então, assim, pra quem gostaria de conhecer o La Pantera, quer saber qual que é a pegada daquele perfume. Tem muita curiosidade, assim como eu, não tem como investir no importado, né? Então, esse vídeo é pra contar um pouco sobre o Latif e avisar pra quem não sabe que ainda está disponível no site. Ele voltou e continua disponível. A marca, às vezes, tem disso. Tem perfume que fica no portfólio um tempo, depois sai um tempo, depois volta. E tem perfume que sai e não volta mais, né? Assim como um dos perfumes, assim, tem um dos meus, um dos meus perfumes favoritos da vida, né? E é desta marca. É um perfume que saiu do portfólio já faz tempo e não volta. Teve um dia que eu passei um molhinho de peroba na minha cara e fui perguntar pra ele, né? Que ou não a gente já tem, né, gente? Então, eu fui perguntar se ele não tinha, né, uma previsão ou não tinha planos pra trazer aquele perfume de volta. Ele não disse que sim nem que não. Então, assim, eu tenho a esperança desse perfume voltar porque, assim, é um perfume muito bom. Uma hora eu vou trazer um vídeo dele que, independente dele voltar ou não, eu queria falar um pouco desse meu perfume favorito da vida e um dos, né, né, dos meus perfumes favoritos da vida. Porque ele é um perfume muito gostoso, gente. Muito gostoso. Uma hora eu vou trazer um vídeo dele, mesmo que ele não volte pro portfólio, né? Eu trago pra contar pra vocês. Mas, enfim, o vídeo de hoje foi sobre o Latif, que é o inspirado no La Panthère de Cartier. Lembrando, aqui, uma versão com mais, digamos assim, mais corpo, mais intensidade do que o próprio importado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você aí do outro lado já conhece o Latif, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. Se você gosta dele, tanto quanto eu. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.